Hoje, quarta-feira da décima primeira semana do Tempo Comum, iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. O Salmo de hoje é o Salmo 30, 31, que nós vamos ler a segunda estrofa que diz, Na proteção de vossa face os defendeis, Bem longe das intrigas dos mortais, No interior da vossa tenda os escondeis, Protegendo-os contra as línguas maldizentes. O Salmista hoje celebra a proteção divina, esse Deus bondoso e amoroso que nos protege, que cuida de nós. Mas o Salmista hoje dá uma expressão que para nós é muito diferente, não está na nossa mente, na dimensão de proteção, quando diz, escondeis na vossa tenda. Vamos compreender o que significa esta tenda. Quando o povo de Israel saiu do Egito e Moisés sobe o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, além de receber as tábuas da lei, Deus mostra no alto do Monte Sinai para Moisés a tenda que ele tem que construir. O local onde vai ser o sinal da presença de Deus. Então, presença de Deus no meio do seu povo. Então, na medida que o povo vai caminhando no deserto, aquela tenda vai acompanhando. E aquela tenda é o sinal de que Deus está presente no meio do seu povo. Então, estar dentro da tenda é estar com a presença de Deus. Então, ele vai dizer, ele vai nos guardar dentro de sua tenda. Imagine, se os que estão ao redor da tenda já são protegidos, imagine quem está dentro da tenda. Mas quando nós compreendemos que Jesus, quando veio a este mundo, como diz no prólogo do Evangelho de João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, no original é o verbo se fez carne e armou sua tenda no meio de nós. Então, a tenda de Deus no meio do seu povo é a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que se fez homem é o seu próprio corpo. Quando nós somos batizados, nós somos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Assim, esta é a tenda. A tenda de Deus é o corpo de Cristo, que é a igreja, que nós podemos habitar. É desta forma que nós vivemos escondidos do mal do inimigo, quando habitamos no corpo do Senhor, que é a igreja. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a segunda estrofe do Salmo 30, 31, que diz Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais, no interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Amém.